para o projeto de lei, o palco está aqui, é o palco aqui? 11 e 10. E o deputado Marquinhos para o PLC 10, de 2019. Indago ao deputado Agandarte, está em condição de emitir o seu parecer. Opino por dar a proposição, a redação em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Estamos aptos. Em votação, o parecer da ação final, os deputados que aprovam os nomes se encontram, está aprovado. Indago ao relator, deputado Marquinhos, se está em condição de emitir o seu parecer. Opino por dar a proposição, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Esse é o parecer do PLC 10, de 2019, do relator, deputado Marquinhos. Em discussão, em votação 1, o deputado Cabrales, como se encontra, está aprovado. Não tem terceira fase, não, não é, Bia? Esse que o senhor é relator? Não. Tem, não, não é? Compreendem nada a reunião. Escuta, esse que está lá, quer deixar a suspensa para a gente poder incluir? É importante os que estão lá. Tem o pedido, Renato? Não, não tem o pedido, não. Vai ser a próxima. Vai acabar ali, agora. Lá. Não tem o pedido, não é isso? Ah, não tem, não? Convido a final da reunião, a presença, graças a todos os parlamentares, convoco-me para a próxima reunião de nada, determinadas atuais, e encerro os nossos trabalhos. Obrigado. 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 E aí E aí